Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje eu to aqui pessoal novamente no Watch Dogs E hoje eu não vou fazer um vídeo sobre a história do jogo, então não vai ter spoilers Vou fazer um vídeo sobre uma missão secundária que eu encontrei aqui, que parece ser bem interessante Então vamos lá, vou descer aqui do carrinho rapidamente né Atravessar aqui a rua e começar uma missão secundária que não vai afetar em nada a história do jogo O nome da missão é Esconderijo de Gangues Então vamos começar aqui ela Rapidão Esses gangsters gostam de escolher alvos fáceis e depois ficam se gabando como se fosse grande coisa Vou assegurar que esses filhos da puta fiquem com alguns emagãos por um tempo Ó O ele tá boladão velho Vamos lá então, pra localização que apareceu Não fica tão longe daqui, não tá de boa Vamos lá Eita música filho da puta Sem música, sem copyright Ó, parece ser aqui na frente Vamos descer aqui então Pular aqui de boas Vai ter localização do alvo Ah, de boa Vamos lá Vamos lá Vamos na espreita aqui né A gente não quer ser localizado Tem uma câmera por aqui? Bom usar as câmeras Que a gente tem em mãos Nos locais Ó, agora aqui já é um local Restrito né Vamos lá Acho que é no segundo andar que os caras tão Equipar minha pistola aqui já né É no segundo andar que os caras tão, sim Vamos subir lá cautelosamente Tentar não ser, né Visto Por ninguém Ó, já apareceu um negocinho ali de alerta Espera ele ficar ali no meio Isso aí Distrair ele agora E agora, boom Foi um Foi outro Ixi, tem um cara vindo pra ali, será? Pressão minha Eu acho Vamos ver Eita não, o cara chegou ali ó Ó, interrompi ele, tinha mais reforço Interrompi tudo, tinha mais reforço Cara, agora tu morre também Isso aí Bom garoto Tiro na cabeça dá mais ponto, né Mais XP Agora tem uns caras dentro daquela porta ali E tem mais um lado do outro lado Vamos pra lá então Ih, lá tem uma câmera Vamos ver Vamos ver se a gente consegue ver alguém com essa câmera Aqui parece que não tem ninguém Ali tem outra câmera Lá tem outra câmera E tô vendo uma pessoa lá Vamos perfilar ela Daí a gente pode ver a pessoa lá através da parede, né Ver se tem mais alguém aqui Parece que não tem mais ninguém Já matei todos que estavam aqui também, né Matei três já Então vamos lá pro outro lado Peraí, eu tenho que ir com essa câmera aqui primeiro Ah, forno, não dá pra voltar pro outro lado, eu acho Vai assim mesmo Vamos matar esse último cara que sobrou desse lado Pegar uma munição de pistola E mais um pouquinho de dinheiro Foi Agora tem aqueles caras do outro lado Como é que a gente vai matar esses caras, cara Como é que a gente vai matar esses caras, véi Vamos lá, controla aquela câmera lá Precisa daquela câmera Tem que chegar mais perto daquela câmera Pra não poder controlar ela Esconder aqui então Não dá ainda Puta que pariu Vamos lá, camerazinha Isso, tá Pode ser isso aqui então Já mato mais um aqui Eita, eita, eita Tem um cara aqui já Mais um Esconder aqui Controlar a câmera ali Ali outro cara E aqui outro Vamos explodir o telefone dele aqui Ateja o telefone aí, cara É o teu telefone que tá tocando, meu Eita, não Tu deixou explodir o telefone, cara Como assim? Por que tu fez isso, meu? Ah, esse eu não posso matar Esse tem que dar um golpe nele só Mas aquele outro lado eu tenho que matar Aquele lá da frente Isso, deixa o teu amigo sozinho Quero conversar com ele um pouco Em particular Isso, vem pra cá Tudo, vem pra cá O telefone tá tocando, ó, meu Atende aí que é uma pessoa importante Tá te ligando Sou eu Tá, agora sobrou aquele cara chato Vamos lá matar Golpear ele, né? Eita, tô queimando aqui com esse foguinho Tem sim, tem eu aqui Pronto Dominamos aqui então o local já Um dos condimentos de gangue Ganhei um ponto de habilidade por ter upado, né? Agora eu posso Pegar mais skills diferentes Tô com 51 mil Agora já apareceu um crime detectado pelo perfilador Se eu quiser fazer Eu posso fazer Só que isso não sei se compensa alguma coisa Então acho que é isso daí, pessoal Espero então que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram então Não esqueçam de dar aquele joinha Favoritaria o vídeo também E se caso ainda não forem inscritos no canal Se inscrevam no canal Pra receberem os vídeos assim Quando eu postar no YouTube E não se esqueçam também de participar Aí do sorteio que tá tendo, né? De um GTA V E de um Watch Dogs Ambos em linha digital Para o Playstation 3 Vou deixar o link do vídeo aí Onde eu explico tudo Na descrição Deixo o vídeo também Então é isso aí De patriarcado Valeu Falou Até mais Um grande abraço E fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí